Come with me now Come with me now I'm gonna take you down Come with me now I'm gonna show you Come with me now I'm gonna take you down Come with me now I'm gonna show you Abriou o vampirão pra mostrar como é que é O que que vem nos itens? Aí depois tu me dá os itens? Pode ser, pode ser Aí o cara falando no rádio aí Vai tomar no seu cu, gringô Tá gravando tudo o que vocês estão falando também Ô mãe, mãe Hello, my friend Tô no vídeo, mãe Fala um pouquinho pro pessoal aí, Dennis É, explica aí, vocês que conhecem mais Esse aqui vai ser o segundo, tá ligado? Tipo, aprendendo o vídeo Fá que ô bitch E né Meu nome é Big Penis Eu expliquei inglês Ô vampirão, só tu não pode demorar muito Eu vou te entregar Aí o que dropar na... Aqui ó, desce galera, tem que descer Tem que descer Tem que descer aqui? É Porra, não quer pular nas caras mesmo É, era só ter descido por lá Vocês estão mais dando pra caralho Não tem problema Aí, o gringo... O gringo... O gringo... O gringo tá falando que tem um jipe aí, ó Aqui Ele tá falando com quem mesmo, hein? Ele tá falando com quem mesmo, hein? Vampirão, vem cá Calma, eu tô chegando Ó, toma aqui, ó Ih, não dá pra dropar... Não dá pra dropar a chave no chão não, vampirão Não vai dar... Não vai dar... Não dá pra dropar no chão Tá tranquilo Tá tranquilo Só tu explicar O Rik, expliquei Peguei uma R15 Peraí, calma aí, galera Ó Vamos ver Boa! Essa 12 é minha Deixa aí, deixa aí, deixa aí Calma aí Tá Vamos que depois quando a gente sair daqui eu explico Porque aqui tá muito barulho Bora Beleza Ó Peguei uma 12 e 24 bala 12 e 24 bala E uma R48 balas Beleza Tá Eu vou dropar uma... Quem é que tá sem arma aí? Sem... Não tem nada de arma Eu Eu quem? Diz o nome Luiz, nem uma pistola Tá, então eu vou te dar uma M9 e 45 bala Vamos entrar aqui dentro Eu vou botar aqui Que eu vou continuar falando com o gringo Ver se ele me fala onde ele tá Pra gente pegar o carro dele Entra aqui dentro Ó Tiro Quem foi? Luiz, toma aqui, ó Não fui eu Pega rápido Toma aqui Entendeu Aqui embaixo, aqui, aqui, aqui embaixo, aqui Ele tá aqui embaixo, aqui, 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 aqui Calma, galera, calma Ele tá aqui dentro, eu acho, ó Tiro, galera Vai, 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 vai Vê o geral Foi da onde? Foi da onde? Foi da onde? Vai, 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 vai Cadê o maluco? Cadê o maluco? Matei, matei, já matei Já matei Quem é que morreu? Oi, José Maio Pô, velho Morreu fácil, hein Vê se não tem mais, pô Mas os caras nunca estão sozinhos Toma, esse dessa vez é retardado Tem mais sniper aí, ó Se alguém quiser mais sniper Eu quero, eu quero Leva pra baixo Não importa Leva Pega aí Eu tava com a arma errada Eu tava com a sniper na mão Eu falei pra vocês comigo também Pô, tava sem bala aí, esse viado Ah, não, tá melhor Eu tô com a bala aqui Ai, eu vou cair, eu vou cair Alguém tá sem militar aí? Eu quero uma cama Pegou a bala aqui Eu vou ali no trailerzinho Alguém vai ali comigo Pacistano, vamo lá comigo Pacistano Só pra eu dar uma dormida Só Tu pegou a bala de snipe dele lá? Peguei, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar Calma Tranquilo, tranquilo Deixa só dormir aqui Que o meu moleque já tá na merda Ué, a loot do... Ué, a loot do pedreiro tá ali Pedreiro, volta aí pra pegar o teu loot Ó, eu dropei a bússola boa aquela aqui Ó, se alguém quiser Dropei a bússola da boa Eu quero, eu quero Dá pra mim Dropei duas Pega uma, cada um pra... Eu já tenho uma, eu quero Eu não tenho, eu não tenho não Peraí, 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 peraí Ai, quase caí Eu tô hashing aqui Uma de cada, ó Quem pegou a bússola boa Dá a compasso aquela pro... Pro Rocha, pô Não deixa o cara sem bússola Não, peguei a bússola boa Alguém me dá uma bússola aí? Cadê a normal... Não tem mais não É, depois que o boneco dorme, como é que ele fica voando Cadê o cara, o vampirão, cadê esse aí? Oi, tô aqui Ó, pega o loot, pega a cara Aqui, ó, pega aqui, ó Troca pela tua, ó E fica, fica com mais uma aqui Duas é foda Carrega duas militares Fica com uma Vai deixar o loot do cara aqui mesmo? Calma, ele tá voltando Tô, eu tô voltando Tem um lá, dando com atenção lá Não, tá voltando agora Tá vindo agora ali, ó E aquilo lá embaixo, lá, o zumbi? Você veio com mais chave, mas não Eu tô meio tipo de sniper aqui, não sei de quem, ó Agora que eu tô ouvindo meu horário Vou ver o vídeo depois Se eu tenho que jogar aqui, eu vou ver, vampirão Acho que foi, se eu não me engano, uns 4, 5 minutos de vídeo, tá ligado? Pra ser rápido, porque o sol... Ó, o cara tá me atirando aqui, ó Tá dentro da... em cima da base, em cima da base Tá, tô indo Quem tá falando aí? Lá daquela base, lá daquela base, lá da puta que pra eu? Não vem não, não vem não, não vem não Não vem não Não vai morrer, tá em cima da base Tá, vem logo, vem logo Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Tá, galera, galera, o cara aqui, o cara aqui Foxa, roxa, 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 roxa Ferre, corre, 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 quem tá aqui Vem, quem tá vindo Tô sozinho Tô sozinho, tô sozinho Calma, calma, vem pra nós, vem pra nós Aqui, não fica parado aí, não Vem pra nós Tô, atrás da pedra Não, vai ser tão pertinho Vem... Vem pro nosso, mano Mano, eles me chamaемся bem na hora, véio Nãe creio Tá atrás da árvore. Cuidado galera, pra não tomar HS. Tá aqui atrás da árvore, esse, esse, tá correndo ó. Não, tá atrás da árvore, vem. Eu tô atrás dele, vem. Tá, calma, calma, pô. É o mafia, é o mafia, pô. Calma, ele tá onde? Correndo aqui ó. Tô vendo. Tá vindo mais, tá vindo mais galera, costa, cuidado. Daquela base ali. Aqui ó, ruxa nele, não deixa ele se rilar não galera. Ruxa nele aqui, pô. Depois a gente pega, depois a gente pega. Ah, sério que esse lobo vai vir mexer o saco? Cadê o cara da ponte? Quem é que tá dando tiro de RQ? Ô mano, coelho, essa porra desse lobo, filho da puta. Tô com bala pra caralho aqui. Tá, cadê o cara da ponte? Já tiver roubado o loot lá. Miguel, manda, manda PT aí, NAJ, NAJ. WFX, NAJ, trem, bala. Tava pro loot aqui ó, se não tiver roubado. Ô Josemar, você não pegou lá seu loot ainda cara. Não, tinha um cara lá, não dava pra ir lá pegar o loot. Ah, por isso que você perdeu, por isso que o cara tava com o loot. Roubou o teu né cara. Vai, sai todo mundo do loot do cara. Ah, mó zeração em geral. Já era, cataram teu loot já. Não tem mais nada não, já cataram todo teu loot. Pô, parabéns galera. Parabéns, quem saiu do loot deixou o loot do cara desprotegido aqui ó. Ó, ó, filho. Quem foi? Quem foi galera? Eu não fui. Não fui eu. Não, ele não veio aqui não. Tá, então toma cuidado, vê de onde é que esse maluco tá. Só pegaram a munição de Snipe, só pegaram a munição. Alguém pegou a munição de Snipe. Me dá esse capacete reserva aí, me dá esse capacete reserva aí. Josemar, me dá esse capacete aí. Calma cara, para, não precisa ficar repetindo não velho, calma. Não arruma esse binóquio aí, pastor. Bora descer lá na represa.